Seja cozido, assado, feito pamonha, canjica, o milho faz parte do cardápio dos brasileiros de norte a sul. Esse grão é muito importante para a nossa alimentação e culinária, pois além do sabor, o cardápio é uma grande fonte de energia, com alto nível de carboidratos, vitamina B1 e sais minerais. Quem visita a Feira Livre aqui de Santa Rita logo se depara com a grande quantidade de milho. Isso porque o produto está em plena safra aqui no estado do Maranhão. E olha só, a comercialização aqui é grande aqui no local. Esse milho o senhor está trazendo de onde? De Picos. Picos, aqui próximo? Municipio de Itapecuru. A quanto estão os valores aqui? A mão, como a gente chama? Estou botando 7 espigas por 5 reais. 7 espigas por 5 reais? 7 espigas por 5, isso. E a mão do milho fica por quanto? A mão a gente vende, sai na base de 35 reais. Está dando para sair? Como é que estão as vendas? Está devagar demais, mas sai. Está devagar? Está só iniciando a safra, né? Isso, é isso aí. Mas devagarinho a gente está chamando aqui os clientes, a gente está fazendo a mídia certinha aí. Envolver aqui no meio da grande quantidade de milho a Cita, que trabalha vendendo produtos produzidos com milho. Como é que você sabe quando o milho está no ponto? Eu só sei que está no ponto quando eu tiro a casca, né? Vejo ele todinho aí, eu... Desse jeito aqui está bom. Não muito mole e não muito duro também? Não muito mole e nem muito duro. Quando está mais duro... No ponto certo. No ponto certo. E esse aqui está no ponto certo de cozinhar. Mas mesmo assim, hoje eu vou fazer canjica, assim mesmo, e vai ficar uma delícia. Como é que a senhora prepara o milho? Eu vou ralar ele, passar no liquidificador, passar no crivo e fazer um bolo. Ah, fazer um bolo. É. Fica saboroso, hein? Sim. Tchau. 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 Obrigado.